Está geladíssima aqui em cima Mas o cara é lindo, lindo, lindo É domingo hoje E aquele é... não sei se é isso Esqueceu não A Palácio da Pena É isso Bom, eu vou lá agora E depois a gente vê Como é que ficou Bom, eu vou lá agora Bom, eu vou lá agora Bom, eu vou lá agora Eu vou lá agora Eu vou lá agora Eu vou lá agora